Agora a gente volta a falar sobre o assunto da manhã desta terça-feira. O urgente, a prisão do contraventor Rogério Andrade, que foi preso na manhã de hoje por mandar matar o rival Fernando Ignácio. Renata Igrejas acaba de chegar na cidade da polícia e chega agora com todas as informações. Inclusive, a gente mostra aqui, Renata, as imagens da chegada do Rogério aí à sede da polícia. Exatamente, Dani. Mais uma vez, bom dia a você, bom dia a todos. Agora, às 7h48 da manhã, a chegada de Rogério de Andrade aqui à cidade da polícia, de onde nós falamos ao vivo, aconteceu aí por volta das 7h. Agora há pouco, então. Rogério de Andrade foi preso de cedo no condomínio de luxo, onde ele mora, na Barra da Tijuca, zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Ele segue aqui numa sala na Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. A gente está vendo aí alguns agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro, são agentes do GAECO, que fizeram essa prisão hoje cedo. Rogério de Andrade está em uma sala e não param de chegar advogados. Aqui a defesa do bicheiro Rogério de Andrade. Essa prisão aconteceu, Dani, por conta de uma nova denúncia, como a gente disse agora há pouco, por parte do GAECO, que afirma que Rogério de Andrade mandou matar o rival Fernando Inácio. A gente lembra que Fernando Inácio foi fuzilado quando desembarcava na zona oeste do Rio de Janeiro, esse novembro de 2020. Ele tinha acabado de chegar de uma viagem de helicóptero de Angra dos Reis, no sul do estado, quando então, numa emboscada, enquanto ele saía do helicóptero e caminhava até o carro dele no estacionamento, Fernando Inácio, que era genro de Castor de Andrade, foi executado. O homem apontado aí pelas investigações, como o homem que monitorava, a pessoa que fez o monitoramento de Fernando Inácio para essa emboscada, o Gilmar Enéas, Lisboa, também foi preso hoje cedo, na casa dele em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e ele está a caminho aqui da cidade da polícia. Ainda não chegou à Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados. A gente está vendo aí a movimentação muito grande de agentes da Polícia Civil, do GAECO, e também ali ao fundo, advogados de defesa de Rogério de Andrade. A gente lembra que a primeira denúncia que partiu do Ministério Público foi em 2021, afirmando que Rogério de Andrade mandou matar o sobrinho, o genro de Castor de Andrade, o Fernando Inácio, só que aí, no ano seguinte, então, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal resolveu trancar a ação penal contra Rogério de Andrade, alegando falta de provas. A gente lembra também que Rogério de Andrade, de lá para cá, veio cumprindo medidas cautelares por conta dessas acusações, dessas denúncias, e até o início desse ano, durante o Carnaval de 2024, Rogério de Andrade usava uma tornozeleira eletrônica, mas conseguiu, então, tirar aí o monitoramento por conta de uma ação no Supremo Tribunal Federal, do ministro Nunes Marques. A gente lembra que Rogério de Andrade é sobrinho de Castor de Andrade, que morreu em 1997, vítima de um infarto, e aí, por conta disso, houve um racha, uma disputa, uma desavença muito grande entre os próprios parentes, aí por conta do controle do jogo do bicho aqui no Rio de Janeiro. Rogério de Andrade, hoje, é patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, e é considerado, aí pelos investigadores, como o maior bicheiro do estado do Rio de Janeiro. Então, Rogério de Andrade segue aqui em uma sala reservada nesse momento, ele chegou aqui acompanhado dos advogados por volta das 7 horas da manhã, e o homem apontado como o responsável pelo monitoramento de Fernando Inácio, desavença de Rogério de Andrade, o Gilmar Enéas, Lisboa, foi preso em Turquias de Caxias, e está a caminho aqui da cidade da polícia, deve chegar a qualquer momento. A gente está acompanhando tudo de perto, qualquer novidade, volto a chamar vocês. Pois é, prisão, com uma expectativa grande, a gente está falando de milhões de reais envolvidos também, né, Kenzo? Milhões de reais envolvidos numa prisão bastante polêmica, né? Agora, Rogério de Andrade, Rogério Andrade voltando então para a cadeia, está sendo ouvido nesse momento, como a gente falou, inclusive, Dani, esse ano ainda, Andrade, ele foi beneficiado com uma decisão bastante polêmica aí do ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cássio Nunes Marques, do STF, que em abril desse ano deu um despacho ali sigiloso e mandou retirar o monitoramento do bicheiro que usava tornozeleira eletrônica, havia quase um ano e meio, e o liberou, inclusive, de ter que voltar para casa até as 18 horas. Ele tinha essa determinação, além do uso de tornozeleira, de que ele precisava retornar para casa até as 18 horas, né? Tudo isso caiu em abril desse ano, agora, então, Rogério Andrade volta para a cadeia, está prestando depoimento nesse momento, e a gente acompanha todos os desdobramentos e a polêmica que envolve esse bicheiro, né? Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.